Calemba dos Muses ええええ Niga nu comparae Pesse nu encarae Di contrai me labels, leva i germano da cara Porquê é que são bang-banga-banga Banga 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 Niga nu comparae Pesse nu encarae Audi contrai me labele lá mouve a germano da cara Porquê isão banga Banga Banga-banga-banga-banga-banga Bang 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 Everyday no hustle Germano na banda ta escasso Pa me tornar raro Gico no messo porque o objetivo é ficar caro Nigga desfocado tenho focado na minha sniper Rappers fracos tenho matado debilidade Nesses rappers tenho causado com esses bangas que eu Tão tirado na estrada do sucesso bro Quilometragem derrapo nestes beats pilotagem Rados dizem ta frente a fé miragem Chequem seus irmãos linda paisagem Quanta mensagem hoje Tapanho no bifo a ofime as tracks Reclamava estou não tinha mensagem mas eu recebo sons por sms Nigga no compara Pense no engarra De contrada levo levo germano ta cara Porque aqui são banga 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 Miga no compara Pense no engarra De contrada levo levo germano ta cara Porque aqui são bengo, 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 bengo. Engadações que faça aumento o sal e like assim só cover o design Enquanto o people que me dá falso apoio, ok? Tá numa, quando as portas se abrirem vocês vão dar pedir favor e eu desarrumar Hoje eu tô, com a deu-se o Produções na beta, melhor não vir contra, apresenta o respect Miga não compara, péssimo em cara, vi contra a minha label, leva germano da cara Porque aqui são bengo, 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 b Venga, 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 venga. Me encontra, Germano. Me vai pra fazer, tá, cara. Me encontra, Germano. Me vai pra fazer, tá, cara. Delta Produções. Qualidade e bom som.